E a nível mundial, as mudanças climáticas e a preservação ambiental estão em debate. A TCV também está em Glasgow a acompanhar a COP26 e é para lá que vamos agora saber o que é que se está a discutir nesta tão importante agenda sobre o clima a nível mundial. Viva, um abraço aqui a partir da COP26 em Glasgow para Cabo Verde para a TCV nesta parceria com o Fórum de Energia e Clima, observador consultivo da CPLP. Nós temos estado aqui estes dias à conversa com a delegação de Cabo Verde, ouvindo a voz de Cabo Verde, as expectativas, a participação nas negociações aqui nesta COP26, mas também ouvir aquilo que pensam os outros países que também pertencem a este espaço comum de partilha de afetos da cultura, da nossa língua portuguesa. Vamos também ouvir aquilo que eles têm a dizer sobre as suas expectativas e a sua ambição para esta COP26 em Glasgow. A delegação de Cabo Verde tem tido uma intervenção nesta COP bastante dinâmica. Temos participado em negociações, temos participado em saio de eventos e aquilo que nós gostaríamos de levar, aliás, aquilo que nós vamos levar na bagagem vão ser as declarações sobre a floresta e o uso da terra, a declaração sobre as zero emissões dos veículos ou zero emission vehicle, a declaração sobre a agenda inovadora Breakthrough Agenda e o mecanismo de financiamento de observações sistemáticas. Portanto, estas iniciativas vão ajudar o país, portanto, Cabo Verde, a materializar as suas contribuições, as medidas e as metas estabelecidas na nossa NDC, atualizadas nos setores do transporte, energia, florestas e uso da terra. E, portanto, com isso acho que vamos mais ricos e temos tido uma participação bastante ativa, dinâmica e otimista. Ao longo destes dias temos também aqui ouvido aquilo que as diversas delegações dos países africanos de língua portuguesa, também de Portugal, que está no bloco europeu, também muito presente aqui nas negociações, têm sido muitas as mensagens que têm sido aqui transmitidas. Vamos ouvir a opinião de algumas destas vozes, quer sejam da ciência, da política ou mesmo também da sociedade civil. Existem programas, existem programas a nível do continente sobre a preservação e a restauração das terras. A nível da União Africana nós temos a iniciativa da Grande Muralha Verde para plantarmos, continuarmos a plantar as árvores e ao mesmo tempo também desenvolver essas zonas, que estamos a plantar as árvores em zonas produtivas, ter uma agricultura, fazer uma agricultura ecológica para não continuarmos a praticar aquela agricultura tradicional. Portanto, isto é muito importante, a agroecologia é uma das áreas, um dos modelos que nós queremos trazer e apoiar os pequenos produtores para conservarmos o planeta. A adaptação para a África, neste caso, é o pilar que a África elege mais, porque é o continente que emite menos, aproximadamente 4 ou 5% de emissão global de gases com efeito estufa, mas é o continente que sofre mais. Nós temos sempre que pautar no princípio da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas, que é o princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. E, neste sentido, todos nós temos a responsabilidade para lutar contra as inclinências do clima, mas de uma forma diferenciada. As áreas mais importantes para se vencer a crise climática, aumento do nível da ambição, em termos de redução de emissões dos países. Também penso ser, se encontre formas de se atingir o objetivo global de adaptação, conforme previsto no artigo 7 do Acordo de Paris, que é uma das maiores discussões que estamos a ter aqui nesta COP. E, logicamente, a questão do financiamento. Sem financiamento, os países com menos condições, países mais vulneráveis, dos países menos desenvolvidos, não conseguem implementar efetivamente as suas ações, as suas políticas de mitigação, tanto como as suas políticas de adaptação. Portanto, financiamento é um pilar no meio destes dois outros que citei, que é o nível da ambição em redução de emissões, que é a mitigação, e o objetivo global de adaptação. No fundo, o financiamento aos países que, neste momento, não geram os mesmos níveis de poluição do que outros países, mas que têm problemas seríssimos ao nível do seu desenvolvimento, ao nível da sua qualidade de vida, e, portanto, têm-se dados alguns passos no forço do financiamento, mas este é um desafio que temos que prosseguir no sentido de reforçar o financiamento às economias em desenvolvimento, aos países em desenvolvimento, porque nós temos que zelar pelo desenvolvimento sustentável do planeta e a transição climática tem que ser justa e justa também com os países que estão em desenvolvimento. E nós vamos continuar aqui na COP26 em Glasgow, a continuar a acompanhar todos os desenvolvimentos desta COP26, nesta hora muito importante, nesta hora da verdade, em que temos que esperar que as nações do mundo se entendam para que sejam dados passos muito mais efetivos no combate a este grande desafio desta nossa geração, que é vencer a crise climática.